Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeos de SAS 4, hoje vamos na fase Last Stand, essa fase é simplesmente uma Onslaut, só que agora a região em que os monstros vêm são maiores, ela é mais difícil? Olha, ela tem um esquema no Nightmare que você tem que ir para baixo muito rápido para destruir os pods, se não eles vão passar, você tem 25 vidas, você não pode deixar 25 zumbis passar, e se você não destruir esses pods, eles vão passar e vai diminuir sua quantidade de vidas e você vai perder. Lembrando que, como é Nightmare, cada vez que você entra no jogo, não carregando até aqui, beleza, mas cada vez que você entra no jogo, já era o seu ticket, ele foi usado, então o recomendado é ganhar. Até porque é no Nightmare, dependendo do nível, isso e tudo mais, que pode vir Black King, Elite Core Upgrade, entendeu? Tá, estamos novamente aqui com a LN, então vamos, vamos tentar levar essa fase da melhor maneira possível. Aqui a gente recomenda umas torretas nos dois cantos, vocês vão ver aqui qual é a mecânica, tá? Tá, então vamos ver aqui, eu recomendo essa Headshot, a LN já está voltando, tá? É, protege aí, vocês tem que subir esses pods aqui, porque se não eles vão explodir e vão passar, tá? Aliás, esse aqui, perdão. Eu sempre me perguntava, ué, mas porque o pessoal corre lá na frente, né? E depois volta, aí é por isso. E também, enquanto a LN está sobrando aqui, vou mostrar, essa aqui é um secreto também, tá? A Neldin não é tão ruim não, tá, gente? Tá, já estou voltando pra lá. É mais ou menos uma fase que demora, não sete minutos, eu acho, que nem a Onslaught, tá? Mas depende muito do boss que vier, pode vir o boss existente, ou não. Pode, pode ir lá, pegar os índios. Tá, então vocês viram, né, certinho, ó, duas, duas sniper e dois de gelo. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Só realmente defender, ah, se eu não me engano, na terceira ou quarta onda vai vir um sub-boss, mas ele é muito fraco, muito fraco, geralmente só aqueles dois dois, tá? É um D-Cross extremamente fraco, porque eles têm as versões, é difícil, né, com esses dois. A minha Shot Light, ela não é boa pra certos aspectos, aí eu tenho que mudar pra minha, pra minha Rocket Launch, tá? Ah, apareceu uma caixa pra mim. É, a cada onda, ah, a cada onda também tem chance de dar respawn nos índios, tá? Então fiquem ligados nas setinhas amarelas do mapa. É, sempre carrega no meio das ondas. E agora, por um ponto, a gente tem que ir, por um ponto que vai vir um sub-boss, não tem que ir, por um ponto que vai vir um sub-boss. O que faz ? Todos os todos, esses bichos, que tem uma aura fluida a volta deles, cada vez que você mata, eles deixam veneno, se vocês ainda não perceberam, mas tem problema. E esse veneno, ele é mais forte que o convencional, tá? Agora, vamos, vamos cuidar. Nossa, vai chegar na parta onda. Nossa, já tá na parta onda. E aí, bichappers. Essa shotgun é muito barulhante Tá, esses aqui são os... Ah, eu também não sei se eu falei Mas assim, cada inimigo, ele tem um... Ó, ele vai morrer fácil Pronto, morrer Viu? É um sub-boss, é muito fácil A cada inimigo, ele tem resistência Fogo, a necessidade, a danificação, etc E você tem que saber Mediante as resistências, tá? Por exemplo, o weaker, ele é a dano de fogo Então, aqui no caso, eu uso a shotgun Porém Porém, eu posso usar a minha Porque eu tenho resistência A... Ela tem... Como é que é o nome? Esqueci Morri Não, não morri não, eu tenho resistência a fogo Ah, o Nantorio, isso é bom, tá? O Nantorio pode vir em Black Box Ou Black P, não mais Black Box Tá, ali ele demora muito pra precisar vir Ela não tem no... É... Tem armaduras... Algumas armaduras que eu tenho Pra poder lutar mais rápido Mas assim, até aí normal É... É muito difícil você conseguir as armaduras que... Que te dão muitos e muitos bons Geralmente você tem que trocar um por outro Né? Mas se você conseguir uma Rubicon Por exemplo A... Aí meu melhor Deixa eu tirar sua atividade Claro Se você não conseguir Você pode sempre praticar uma Rubicon Que não darão os mesmos... As mesmos... As mesmos... As mesmos propriedades Ah, então, vou ter ó... Por exemplo Os inimigos que tem... É... Resistência a... Resiliência, né? No caso... Eles são de... Electricidade Usos de fogo E fogo E resistência a dano físico normal A meia shot dela é dano físico Então ela apanha... Ela não consegue dar danos vários aqui, tá? Essa arma da aliena que ela tá usando é elétrico Então se vier um bichinho que tem tipo uns rainhos Ou uma aura branca em volta deles Se eu não me engano é uma aura branca, tá? Então você não... Não é recomendado você usar uma arma elétrica A arma de fogo é pro... Pros inimigos que... Estão com a aura de fogo, né? E a arma que não tem... É... Não tem elemento Ela... É... Ela não é tão boa Porque geralmente... Geralmente... Ela... Ela... Ela dá menos dano em vários tipos de armadura Tá? Lembrando também Que qualquer monstro com aura negra Né? Que seja negro É... Negro não Que seja preto, né? Escuro, sei lá Ah! Pra não falar em você, né? Mas enfim Que seja escuro Eles dão... Eles dão um dano total E se te pegar, esquece Aí... Tem que eles ultrapassam todo E qualquer tipo de armadura, tá? Perdoem a palavra negro aí É que hoje em dia... Tá? Não vai falar qualquer coisa Mas eu não tinha isso Mas tudo bem Tá vendo? Aura Dark É aí Pronto, Aura Dark É uma aura Os gordões geralmente também são bem resistentes Se eles vierem com algumas auras em volta Podem ficar... Podem mudar pra sua arma dark poderosa Nightmare é complicado Porque ele tem muita resistência É rápido, é forte Tá? Sétima onda Na oitava vai vir o boss Consequentemente Só que vai vir o boss mesmo, tá? Não vai ser forte É resistente Eu já viro que eu tinha conseguido uma Neutronium Ou uma Black King Mas se vier, beleza, né? Se vier... Paciência É... Não é tão fácil de vir não, tá? Não é tão fácil de vir Lembrando que você pode ter quantas chaves você quiser Porém, encaixa simultaneamente apenas assim Ah, essa fase ela não é boa pra vocês uparem, tá? Eu já vi algumas pessoas tirando pá nelas Mas eu não acho tão legal Coloca a torreta, hein? Por favor Passou? Passou? Beleza, agora é o boss Então vai vir uma onda bem lenta Tá? E aí vai vir o boss Relaxa, relaxa Que eu tô... Que eu tô tanto também Aí vai vir mais uma onda Aí depois esse aqui é o boss Beleza, agora é o boss Carrega tudo, né? Claro O boss é só citar o pelego Fica usando o Crio Granado também, tá? Granada Crio Como vocês dizem, né? É o Wicker Então assim... Opa, o Wicker morreu Olha o fogo Não... Não é ele o boss, tá? Vai vir outro Ele tava muito fácil Vai na frente Tá, esse é o Wicker Porque ele é Nightmare, tá? Aliás, esse é o... Não, tá muito fraco Sinceramente Opa! Mas sabe como é que é, né? Ó, vai explodir É, vai explodir Beleza Ah tá É, esse aqui é realmente O boss da fase, tá? Pera aí, só um momentinho Tá Relaxa Relaxa que tá tudo sob controle aqui Esse aqui Esse aqui é resistente a resistência, tá? Pronto Beleza RPG Outro Antônio Isso é muito, 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 muito bom, tá? Vai acabar Vai acabar a fase Aí vocês vão pegar os loots É, pois é É, deixou lá em cima É, não, não vai dar tempo Infelizmente Fiquei esperto pra pegar os itens, tá? Eu vou dar scrap dessa aqui Vamos ver É, não veio Tá Scrap, vamos ver Ooooo Não acredito, cara Pena que ela não veio com o negócio Então, infelizmente, vai embora Caramba, que pena, cara Tá, agora nós iremos fazer outra fase Tudo bem? É É Nossa, uma Tombstone Red Com uma estrela Dez, é Pena que é horrível, né? Essa Ice, ela é boa Então, pera aí, pessoal A gente vai, ela vai entrar na fase E a gente já volta Só um momentinho Bom, pessoal, vamos iniciando aqui a Ice Station Qual o esquema dela? Ela é como se fosse uma missão mesmo Só que Ela é Vou dizer cinemática Mas por quê? Porque assim, você passa de um lado pro outro Ah Eu não sei Bom, enfim Como é que é? Você fala com esse carinha Aí agora você vai ter que defender o posto Nightmare nessa fase Ela é bem complicada Se você estiver em dois, tá? Então, ó Fiquem aqui no meio Esqueçam os portões, tá? Os portões você pode Vocês podem defender Vocês podem reparar eles Só que assim Se vocês defenderem os portões Ah Não é muito legal, tá? Porque os outros ficarão desprotegidos E aí Aí você pode É... Ser encurralado Então assim, na... Então... É... Quando você estiver em mais de um, não venha pro mesmo lugar, tá? Que a outra pessoa, tá bom? Tá... 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 Ó, então assim... Enquanto você encosta no portão E fica reparando Os monstros vão chegando E vão destruindo facilmente os outros portões É Nightmare Eu não acho que eles tenham aumentado a resistência do portão nesse morro Porque é um erro, cara Porque essa fase ela fica muito difícil, tá bom? Essa fase também Ela tem três boss Tá... É... Misturando em sub-boss mesmo, tá? Que o primeiro sub-boss vocês vão ver Depois vem o primeiro boss E no final o último boss, tá? Que são boss fortes mesmo Só o primeiro que não é muito forte Mas ainda pode dar um trabalho Por isso que eu vejo essa fase não... É... É o mesmo, é o mesmo princípio É ficar dando volta Para tomar cuidado com os diferentes tipos de monstros Geralmente... É muito bom ter um médico e um game tank, tá? Porque aí eu também fico mortal Apesar que o médico também fique mortal Hã? Ah tá... Tá, é... Torrenta de gelo é... É que funciona, né? Tá... Vai vir mais Nem adianta reparar os portões, sinceramente Você pode até atrasá-los um pouco mais Não muda Ai, por exemplo, enquanto eu estou ali defendendo Já vieram outros Opa! 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 Carregando! O importante aqui... É... Vocês vão... Não... Fazerem o caminho e que vocês se laçam Por exemplo Se eu estou vindo para cá E os monstros me seguindo Daqui vem monstro também Então... Enquanto eles estão me seguindo daqui Você pode ser encurralado aqui E nessa fase vem muito monstro com aura dark Tá? Então é muito complicado você fazer essas coisas É... Tem uma certa demora de fase para fase Mas é porque é... É... Ah... Que nem no último... No... Na última fase que eu mostrei Não, pera... No último vídeo É... Foi no último vídeo Isso! Foi no último vídeo do power up O que aconteceu? A Liene estava... É... Parecia que ela estava tirando a parede E estava pegando o monstro Só que na verdade Ela estava fazendo isso É que o servidor mandou para mim Que ela estava fazendo aquilo Mas enfim... Tá! Esse foi o último Agora... Eles estavam evacuando as pessoas para a ambulância Agora a gente vai falar com o capitão Que é esse aqui Tá? Aí eles traíram Eles falaram que não tem que ter vítima Não tem que ter... Como é que é o nome? Sobreviventes? Hã? Sobreviventes? É... Não é só sobreviventes, né? Não podem ter testemunhas Tá? Aí você tem que matar eles Não é difícil, tá? Vocês vão ver o que é difícil Pronto, ó... Já vamos ver Difícil é o boss que vai vir agora Pode ser muito chato Então geralmente o pessoal fica aqui Tancando Só que eu não sou tanque, tanque, tanque Olha! Ele bugou! Ele bugou Pronto Pronto Pessoal, os itens que vocês não conseguirem pegar Pegar não tem problema, tá? Eles vão vir quando você entrar no caminhão Tá? É... Sempre aparece um item aqui Então fiquem ligados ali, tá? O caminhão ele vai automaticamente, tá? Agora vira mais o scrolling Automático E você vai matando o... As unidades que vão aparecendo Ah... Se vocês morreram, ele morreu E tem muita chance de morrer Outra coisa O caminhão ele tem uma vida Essa vida ela é regenerada Quando você fica encostado aqui, ó Na frente do caminhão, tá? Eu mesmo não sabia disso É por isso que o pessoal fica aqui na frente Aqui vocês podem atirar aquele retardado Pra todos os itens que vai acertar alguma coisa, tá? Aí é o seguinte Vão ter algumas interjeções aqui Interjeções, não? Interjeções, não? Interjeções, ou sei lá Alguns bloqueios em que você vai ter que destruir os carros, né? Que vocês viram que já estava a destruir Que já estava há 3 anos E nelas Você vai parar e vão vir umas 3 ondas rápidas Se vocês quiserem ganhar XP Vocês vão destruir o bloqueio E fiquem ali matando até acabar os meus Então vocês estão em preocupo O problema é Nightmare É complicado fazer isso Aqui Ele vai ficar parado Nesse lugar sem saída Até ele perceber que ele precisa da renda E aqui vão vir 3 ondas Uma fácil Que é essa aqui Ah, vocês podem ver que já estou aqui no XP Eu sei que estou matando Quase com isso Agora vai vir uma onda de outro tipo de nicho Então, isso é bom, né? Já é mais difícil Principalmente, ó Eles são aura dark Ou seja, se chegarem perto Gostou E agora eu vou vir os gordões, tá? Justamente as lavas que tomam os gordões São lavas e fogo É horrível Que é o Fury, tá? Aquele... Aquele... Esse Fury aqui, ó É... Resistência a fogo, tá bom? É... Ah... É... 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 Tá... Aí vocês viram que não é difícil Na última onda Que é quando ele começa a se mover Vem os escudos Então, se vocês não tiverem Lançador de mísseis, né? O Robin Launcher Vocês lançam granais, tá? É uma boa fase, viu pessoal? É uma fase que dá bastante XP E ela geralmente Antes de iniciar Ela oferece o bônus O bônus É bônus de alói e XP, tá? Geralmente Não sei se vocês já perceberam Mas tem as fases que estão ali 2x.5 de bônus Ah... 2x de alói Entre outras coisas, né? Então A Ice Ela dá bônus Se eu não me engano É 1.5 de alói E dinheiro, tá? Lá na frente Vai ter mais um bônus aí Aí eu vou A gente vai ensinar um esquema pra vocês Extremamente importante No final da fase, tá? Que se vocês não fizerem E não tiverem com alguns níveis bem altos Vocês vão se dar muito mal nessa fase Porque essa fase ela é confiável Pra mostrar pra vocês Já está chegando Opa! Tô carregando Tá, vamos filmar isso aqui Tá, beleza Agora ele vai bater o caminhão A gente não vai sair do caminhão Vou mostrar passo a passo que vai ter que fazer Destrói isso Destrói esse negócio que ali Mal espirou o salário Agora destrói isso aqui Tá Agora é o seguinte Imagine que tem... Opa! Tá Para, para, para Para de atirar Imagine que tem uma linha imaginária aqui Tá? Praticamente É mais ou menos aqui Que tem uma trigger O que é uma trigger? Trigger é um gatilho A partir do momento que você passa por aqui Ele vai dar início a um evento Esse evento é o que? É o evento do boss Então o que acontece? Aqui tem vários desses... Desses ninhos Em que eles vão explodir automaticamente Aquele cérebro O que é que a gente tem moço Isso que a gente não tá se mexendo O projeto tá indo até o final da fase Que ele vai bater Assim que vocês tiverem certeza Que vocês já pegaram todos Por exemplo Ficar mais igualmente aqui Aí vocês vão pra frente Porque ele vai... Ele vai dar o evento De iniciar o boss Aí ó Tem mais No... No pior das... No pior dos casos Espera dois minutinhos Que os ninhos vão explodir Então agora vamos pro boss Eles vão vir de cima E vão vir várias zonas Tá? Ó... Vocês viram? Ó... Os ninhos já estão explodindo É o necrosis fácil Graças a Deus Porque o necrosis difícil Ele é horrível Ele tá tampando tudo ali E aqui é o seguinte Movimento circular De todos Você não pode Uns girando Sentido horário E outro outro horário Tá? Não é difícil Esse aqui é só ficar com ele em volta O que é difícil É esses monstros aqui ó Vocês estão correndo Aqui no sentido Aí vem monstros No outro sentido E vocês podem se lascar Agora vamos errar fácil Fácil Tá? Então fiquem ligados E detalhe Não fiquem no canto da fase Se vocês ficarem no canto da fase Vocês vão ser muito ralados E vocês vão ver Muito fácil Tá? Então beleza Essa foi a Ice Lembrando que no próximo vídeo Que eu irei trazer Que será o final da Das que mostram os estágios É a Power A Meltdown A Meltdown É a mais difícil E a melhor Que tem Em questão de você Aprender o jogo Tá? Então vamos ficar aqui esperando Girando que nem Beyblades Tá? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Não deixe de compartilhar Não deixe de dar críticas Sugestões aí nos comentários E obrigado por ter assistido Até a próxima